Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do Revista Oeste Mais uma pérola aí do Barbudinho, né? Esse aqui chega a ser engraçado Vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final Pérolas do Barbudinho, né? É aquele nível de 30% de 30% Aquele papo de estocar vento, tá mais ou menos Nessa pegada aí Deixe seu like se ainda não é inscrito aqui no nosso canal Se inscreva E você que vai na Paulista Comenta aí, né? Só quem vai na Paulista Porque o presidente pediu Ex-presidente pediu pra que Não haja nenhum movimento em nenhuma outra cidade, né? Somente quem for na Paulista Pra tirar aquela foto E mostrar pro mundo inteiro Quem é ele Aqui no Brasil Se ele é mesmo esse ódio que tanto pregam Ou se é o outro lado Ou se estão cometendo alguma injustiça Ele é muito inteligente nessa questão Porque a mídia não vai ajudá-lo, né? A mídia vai apenas Massacrá-lo cada vez mais Antes de viajar pra África Lula foi até a Embaixada da Palestina em Brasília Plantar uma oliveira Segundo ele Este seria um ato em nome da paz E da esperança Mas o presidente se enganou Ao dizer qual fruto a oliveira produz Vamos ouvir Muito bem Muito obrigado Obrigado Vou voltar daqui Quanto tempo demora pra dar uma uva? É Oito anos Oito anos? Ai, ai, ai A uva da... A uva vem da oliveira É Bom Isso é Lula Sendo Lula Em estado puro Puro, supra O Lula é a celebração da ignorância Ele foi Eu fiquei sabendo Lembrei-me disso só agora Ele estava entediado Com a visita às pirâmides Que era a segunda Ele já Ele tinha levado a Marisa Letícia Pra ver as mesmíssimas Pirâmides em 2003 Primeiro ano de mandato Ali ele tinha algum interesse As perguntas que ele fez Ele viu que a coloração De algumas múmias Era diferente Algumas eram mais escuras Então a pergunta dele Já tentando ser politicamente correto Foi a seguinte Se tinha havido algum faraó De cor Vamos chamar alguém assim Homem de cor Eu me lembro disso Quando na minha infância Em Itacoaritinho Usava aquelas coisas Colored E homens de cor Ele fez isso ai Ai o cara falou Não As múmias que vem do sul Do Egito São mais escuras Racial Que é a questão Mas nenhum Não houve nenhum faraó negro Ai tava do lado Assim ajudando o Lula A ser mais ignorante do que é O Celso Amorim Então ouviu Já diante da esfinge O guia explicou Que a esfinge Tinha perdido os braços Ai comentário do Do Celso Amorim Foi Ela A esfinge tinha Aquela Aquele tipo de Lesão que você tem No ombro Como é que é Meu Deus do céu Hã? Minisco Algo assim? Não, não, não No ombro Que daí Eu lembro já Diz que era essa doença Bursite Bursite Teve Bursite Esse é o humor Da caravana Aquela O Celso Amorim Continua lá E o Lula Também ouviu Que O Ramsey é segundo Eu escrevo sobre isso Na revista Dessa semana O Ramsey é segundo Teve Cerca de 600 filhos 200 filhos Com 60 mulheres Aí o Lula Comentário Esse não tinha tempo Para se preocupar Com pequenos problemas E o que ocorre A ele Pois bem O Lula Quando viaja Ele não consegue Saber onde está Ele diz que O Panamá É aquele lugar Onde a gente parava Para ir para Cuba Como alguns jogadores De futebol Ele não faz ideia De onde está E ele parou No Egito Só para levar a Janja Para passear Já conhecia E ali ele fez Um ensaio Para o discurso Que realmente O interessa Já na Na Etiópia Que é Em que ele se Confessa O discurso Denuncia O antissemitismo Dele O ódio A Israel O apreço Por terroristas Ele está Preocupado Com isso Ele treinou Do lado Do presidente Do Egito Então lá Aqui é essa Oliveira Onde é que ele Plantou Já na Na Etiópia Foi na Embaixada Da Palestina Em Brasília Em nome da paz E da esperança Ah isso aí foi quando? Antes de ir Um pouquinho antes de ir Então ele estava treinando Para falar bobagem Lá na Aqui no Brasil Começou a preparação Agora Eu já vi Muita gente Falando bobagem Eu sei que O José Serra Viu pela primeira vez Uma vaca Com quase 60 anos Tudo bem Agora achar que uva Vem de Oliveira Olha Nem O MST Que é especialista Em falar bobagem Sobre coisas rurais É capaz de cometer esse erro Nem Nem o Stedley Que é o único agricultor Que eu conheço Que se for Manusear aí Uma Inxada Uma foice É capaz de se autodegolar Porque ele nunca fez isso na vida Ele só viu foice E martelo Na bandeira antiga da União Soviética Lula não está assim Vale até a pena a gente ver mais uma vez o vídeo Vamos acompanhar juntos Muito bem Muito obrigado 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 Quanto tempo Agora Para dar uma uva Azeitona Ana Paula Aí nos Estados Unidos Também né Olive Oil Já diz o nome É Pois é Agora Esse vídeo Está me lembrando exatamente O meu artigo da Oeste de hoje Sobre as gafes Né De Joe Biden Olha É cada coisa que você fala Não é possível que o líder Da nação mais rica E próspera do mundo Né Mais poderosa do mundo Fale as coisas que ele fala Ele disse agora Semana passada Ele primeiro chamou O Hamas de oposição Porque ele não lembrava o nome Ele falava Ah A guerra contra aqueles A oposição E aí uma repórter Falou Hamas Aí ele falou É isso Hamas Agora Logo depois No mesmo dia Ele disse que Ele tinha conversado Com o presidente do México Para liberar as fronteiras Para que os palestinos Pudessem entrar No México E ele estava falando Do Egito Do presidente do Egito E aí quando falaram Para ele Olha Eu acho que o senhor Confundiu México com Egito Aí ele disse É porque tem pirâmide Nos dois lugares Tem pirâmides Ou seja Está complicado Nós precisamos Dar uma renovada Nos líderes mundiais Porque De Dilmos Eu acho que O ocidente Acho que já deu E Alexandre Aqui estamos Com mais de 84.400 telas Com a gente Em um dos comentários Alguém da nossa audiência O Oscar Camano Se escreve assim Azeitona Savignon Blanc Alexandre Olha Vocês estão sendo injustos Com o Lula Na verdade Ele foi muito inteligente Porque ele estava preparando A véspera da viagem Um enigma Para propor A esfinge Que ele ia encontrar No Egito Decifra-me ou devoro-te Ele ia propor o seguinte Eu planto Uma oliveira Para colher uva Quem sou eu? E a esfinge Teria que dar A resposta certa Que é a Lula Porque senão Ele a devoraria Pois é E de lá O que será que ele fez Lá na Abissínia? O Augusto contou A história das múmias Da cor das múmias Será que ele fez Alguma pergunta Sobre a rainha de Sabá Do Napoleão Do Salomão Fez alguma pergunta Sobre o leão de Judá O Raile Salassi Quem sabe Poderia fazer Interrogações Também sobre A cor Depois daquela Dizer que Israel Quer matar Mulher e criança Então usa De pretexto Combater O Hamas Meu Deus do céu Ele Representando O país Do Osvaldo Aranha Que Conseguiu Naquele Novembro De 1947 A aprovação Na Assembleia Da ONU Da criação Do Estado De Israel Que Ben Gurion Em seguida Tratou de criar No ano seguinte Mas enfim A gente espera Essas coisas De um chefe De Estado Só que Não Exatamente Nosso chat Aqui morrendo de rir Todos nós Também Aproveitando Para contrair Um pouco Com o tamanho Absurdo Piotr Porque trata-se Do presidente Da República Federativa do Brasil Ele não sabe Qual a diferença De uma videira Para uma Para um pé De azeitona Que coisa É inacreditável Mas Eu fico Com o que O Alexandre Disse Lembrar De Osvaldo Aranha Porque Esse país Já teve Osvaldo Aranha É melhor assim Melhor assim Quer dizer Que Nós estamos Só com um momento Muito difícil Da história Mas A nossa história Não foi essa Não na diplomacia Internacional É isso Mais uma vez Obrigada Por toda a audiência Pela quantidade De pessoas Conectadas Conosco Mais de 84.046 Telas E a gente Diz telas Porque a Bom pessoal É isso aí Mais uma Pérola Mais uma Das pérolas Do Barbudinho Que falou Que no Brasil Tinha 25 milhões De pessoas De crianças Nas ruas Né 25 milhões De crianças Nas ruas Rapaz São 25 milhões De crianças Ai ai Ele ama Mentir Amo A tal Da fake news E acusa As outras Pessoas De cometer A mesma Só que Vem Deles Esses Dias Atrás A ministra Dele Falou Que tinha 110 Milhões De pessoas Passando Fome No Brasil 110 Milhões De pessoas No Brasil Estão Passando Fome Ela falou Num evento É Parecia Que era Um evento Mundial Né Especial Cop Não sei Mais ou menos Esse nome Marina Silva É Mais conhecida Como Aquele bonequinho Que anda Na bicicleta Do menino Que voa Quem Já assistiu Aquele filme Lá Vai lembrar Bem Bem Ela falou Também Que não Pode Chamar Caixa Preta De Caixa Preta É Fascismo Caixa Preta Não pode Se chamar De Caixa Preta Vai Ter Que Falar Com Quem Colocou O nome Nessa O nome De Caixa Preta De Caixa Preta E vai Ter Que Reclamar Com Quem Inventou A Cor Preta Se eu Não posso Falar Que Esse Celular Aqui É Preto Ele É Preto Né Gente Acho Que É Esse Mouse Aqui Também É Preto Não Posso Mais Chamar As Coisas Pretas De Pretos Aí Fica Estranho Né É Óbvio Que A Caixa Preta Ela Não É Preta Mesmo Né Mas Foi O nome Que Deram Para Elas 110 Milhões De Pessoas Passando Fome Eles Podem Divulgar A Famosa Fake News A Torta E A Direita Né Eles Podem Mentir E mentir Muito O próprio Barbudo Confessou Que Ele Mentiu Que Ele Tava Mentindo Tava Jogando Números Pro 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 Ar Né Então É O que Eles Fazem Né Eles Jogam Números Pro Ar Falam Muito Abobrinha E no final Vence Porque O discurso É lindo As ações São completamente Diferentes Do discurso E se o povo Indiotizado Continuar Se alimentando Por discurso Por promessas É porque O discurso É você não pode Porque O consumismo O capitalismo Faz isso com vocês 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 Não pode Não é culpa De vocês A culpa É da sociedade Gente A culpa É minha A culpa Pelos meus Atos Pelas Minhas Escolhas Sempre São minhas Obviamente Eu vou Estar Na largada Né Da corrida Muitas Das vezes Atrás Das Outras Pessoas Né Dos outros Oponentes Dos outros Concorrentes Alguma coisa Alguns Nascem Em um berço De ouro Outros Não Eu não Então Se eu quero Disputar Alguma coisa Com ele Eu não vou Posso ir lá E Queimar o dinheiro Dele Porque Só porque Eu nasci Financeiramente Menos favorecido Então Eu tenho Que lotar Mais O dobro Para conseguir Ou eu Desisto Né Vou Trabalhar De outra Coisa Tentar Outra Coisa Então A escolha É sempre Minha A culpa É sempre Minha Não é A culpa Dos outros Né A culpa Pelas Minhas Escolhas Agora A culpa Pelo país Ser Desse jeito Que é Não ter Saúde Não ter Ensino Isso aí É culpa Dos governantes Não da sociedade Né Sociedade Os elege Mais A culpa De não ter Saúde De não ter Um salário Adequado Não tem como Ser minha Né Eu posso Ter um salário Melhor ou não Devido Meu esforço De estudo De empreender Isso aí É Eu Mas a culpa De um salário Mínico Custar 1500 1400 Isso aí Não é culpa Minha A culpa É do governo Que engana Os mongolóides